Fala galerinha do mundo do Steel Frame, tudo bem com vocês? Helena, sou a Dama do Gesso, passando aqui. Então eu tô aqui no nosso banheiro pra mostrar pra vocês que a gente usou a solução de placa verde nas paredes, placa simples, tá? Foi só uma placa que a gente botou. Placa verde que a gente botou nas paredes, tá? E você pode ver, lembrando, quando você tá em área de banheiro, né? Você tem que ter os perfis a cada 40, principalmente porque a gente vai estar trabalhando com cerâmica nas paredes, tá? Dos banheiros. Então a gente tá com os perfis a cada 40 aqui no banheiro. E a mesma coisa a gente faz pro forro. Olha só que legal o forro. Tá vendo? Aqui o forro, como ele é um ambiente mais estreitinho, o nosso banheiro tá com 1,10m de largura. O que que aconteceu? Eu não precisei trabalhar com tirante e regulador. Eu simplesmente fiz o quê? A gente fixou a cantaneira na altura, né, do pé direito. Aqui o banheiro vai ter um pé direito de 2,35m. Então a gente já parafusou a cantaneira em todo o perímetro. Lembrando, a cantaneira, a gente tem que fixar ela sempre. Bateu com o perfil, fixou. Bateu com o perfil, fixou. E aí a gente pôs a canaleta fixada direta nela, de um lado da cantaneira e outro lado da cantaneira. E lembrando, a mesma coisa que a gente fez pra parede, né, que a gente tá com o perfil a cada 40, a gente fez pro forro. A gente também botou o perfil a cada 40, por quê? Banheiro, ele tende a puxar mais umidade, de vapor, principalmente por causa de chuveiro, do banho, né? A gente tem muita umidade de vapor aqui. Então o ideal é você trabalhar com o perfil a cada 40. E como a gente vai botar a placa RU no forro também, tá? Por questão da umidade, resistência, etc. Muitas pessoas não fazem, mas o ideal é você trabalhar com a placa do forro RU também, tá? Então como a placa do forro vai ser RU, o que a gente fez? A gente botou as nossas canaletas também espaçadas a cada 40. Helena, mas não vai ter cerâmica? Não. Mas a gente tá tratando, né, de uma placa mais pesada, fixada no forro, e que ela vai tender a puxar mais umidade de vapor, principalmente porque a gente tá no banheiro, as pessoas tomam banho de porta fechada, janela fechada, fica aquela mini sauna aqui dentro. Então a gente trabalha com a placa RU também no forro. É o ideal, lembrando, muitas pessoas não fazem e não é obrigatória a utilização da placa RU no forro. Mas eu acho que é o mais indicado. Eu gosto de trabalhar dessa maneira quando eu posso. É uma área muito pequena, uma economia muito boba que você vai fazer, né? Então a gente tá com a placa RU, canaleta a cada 40, tudo a cada 40 no banheiro. Fechou? Dá seu like, dá sua curtida. Se você ficou com dúvida com parte dessa placa RU, como é que a gente vai fazer o banheiro, deixa seu comentário, deixa sua dúvida aqui embaixo. E se você não é inscrito, não se esqueça, se inscreve, se inscreve aqui no canal para estar acompanhando o nosso especial todinho e estar sabendo tudo sobre uma casa de steel frame.